Então agora a gente vai pro gradeamento Eu comecei do final Eu comecei a dimensionar A cara partial E depois de escolhida a partial Eu vou dimensionar o gradeamento E a caixa de areia Professor, não estou entendendo esse negócio Dá uma luz Vou tentar Olha só, o que eu estou querendo mostrar pra vocês É isso aqui, gente Tá vendo essa unidade? Aqui eu tenho o seguinte O fluxo vem aqui nesse sentido O esgoto entra aqui É uma tubulação mostrando o esgoto entrando Então aqui eu tenho a grade Em geral, pra esgoto Pela 12,209 Ele recomenda uma grade grossa e uma grade média O que separa a grade grossa de média? A distância entre essas barrinhas de ferro aqui A grade grossa A distância entre as barras é maior Na grade média A distância é menor Tem a possibilidade de eu usar uma grade fina Se eu usar uma grade fina O espaço entre as barras é menor ainda Então eu normalmente uso em estação de tratamento de esgoto Grade grossa e grade média Em algumas situações eu posso até utilizar grades finas Bom, voltando Então, aqui eu tenho a grade O esgoto entra aqui Passa pela grade grossa Passa pela grade média E aí ele passa pelo desarenador Aqui, gente, não são dois desarenadores Eu tenho um desarenador só Só que eu uso o desarenador Desarenador caixa de areia, né? Eu uso o desarenador de câmara dupla Então, o que que acontece, gente? O desarenador Aqui, a gente tá falando de câmara dupla Ele nesse espaço aqui Ele tem Eu não sei se vocês conseguem visualizar Eu vou tentar aumentar o zoom aqui, ó Ele tem aqui na parede, ó Uma canaletazinha, tá vendo? Essas canaletazinhas O que que acontece aqui É bastante simples Eu fecho essa parte Com uma chicana Um stop log Tá? Então, o esgoto que entrar aqui Ele vai somente pra essa parte Tá? Porque essa outra tá fechada Ah, aqui encheu de areia essa câmara Eu quero agora É... Eu não quero mais ali Agora eu quero limpar Se eu quero limpar essa caixa aqui O que que eu vou fazer agora? Fecho aqui Com stop log Fecho essa parte E agora deixo o esgoto E nessa parte aqui Tá? Então, eu dimensiono Um lado desse Tá? Então, o que que eu vou dimensionar No desarenador? Eu vou dimensionar Largura Por algum motivo O meu negocinho aqui tá horrível Mas eu vou dimensionar Largura Largura B Que eu tô usando Não é B maiúsculo Eu tô usando É... Eu tô usando um Bzinho Eu tô usando um Bzinho minúsculo B minúsculo E vou dimensionar o comprimento Esse comprimento L, gente Ele vai daqui Dessa... Dessa... Dessa primeira calha Até lá no final No final da segunda calinha Isso aqui é L Tá? Então, eu vou dimensionar A largura do desarenador O comprimento do desarenador E vou dimensionar também A profundidade de armazenamento de areia Então, aqui eu tô vendo O desarenador de cima Eu dimensiono L O B E vou dimensionar o H O que é o H, professor? Eu tenho o fundo do canal do desarenador Tá? Eu tenho nele um rebaixo Um... Um pequeno rebaixo Que é esse... Em função do canal principal aqui, ó Eu tenho essa zona de rebaixo Então, aqui eu tenho o canal principal, ó Então, aqui vem da grade Aqui tá o canal principal Tá? Aqui tá o canal principal Aqui eu tenho um pequeno rebaixo Que é o H de armazenamento de areia Tá? Então, aqui é armazenada a areia Tem um desenhozinho que eu fiz no sketch Que é bem legal, ó Então, aqui, ó Eu tenho a visão geral De um sistema de desarenação Então, olha só O fluxo vem nesse sentido Aqui eu tenho a grade com o coxo Então, a sujeira que acumular aqui O operador, essa grade de limpeza manual Ele rastela isso daqui Pra ficar armazenado aqui Tá? Então, a sujeira... A água, o esgoto escorre E aqui embaixo, ó No canal principal Aqui é a calha-parcha Tá? Eu tenho no fundo aqui, ó Um rebaixo Onde eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir a velocidade de fluxo Pra que a areia decante Pra que haja sedimentação da areia Aqui nessa área Pra que aí, a cada duas semanas A cada três semanas Eu remova esta areia E aí, como eu tenho um canal duplo Aqui eu tô mostrando como se fosse um canal só Tá? Então, como eu tenho um canal duplo O que que eu faço? Eu posso fechar esse canal E deixar o esgoto passar só por esse daqui Que é isso aqui que eu tô vendo Tá? Então, aí eu... Tá na hora de limpar esse canal Eu fecho ele aqui, a entrada E a saída dele Deixo o esgoto passando por esse outro lado Enquanto eu limpo a areia desse desarenador aqui Como é que eu limpo essa areia? Essa tubulação aqui Ela vai ter um registro nela Então, eu abro esse registro E eu descarrego a areia desse desarenador aqui Pra uma caixa de areia Que vai drenar a areia Pro leito de secagem Né? Vai drenar a areia Essa areia drenada Ela vai pro aterro sanitário Tá? E o efluente drenado Ele volta Aqui pro tratamento Tá? O efluente drenado da areia Ele vai voltar aqui pro sistema de tratamento Nada é pra ir pro corpo receptor Sem o devido tratamento Tá? Então, ele volta pra cá Tá? Ele pode entrar até aqui Depois da calha-parcha Mas normalmente a gente pode Bombear de volta ele na entrada Né? Ele vai entrar aqui no processo Ele vai passar de novo Pelo pré-tratamento Pelo tratamento preliminar Tá? Então, ele vai passar aqui na parcha Invariavelmente Tá? Então, eu fiz esse desenhozinho aqui Pra vocês darem uma olhadinha depois Então, tudo contextualizado Vamos dimensionar a grade Que é a primeira fase da questão Tá? Então Qual que é a função da grade, galera? A grade Ela tem a função de reter sólidos maiores Tá? Ah Importantíssimo 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 Tá? O último trecho da tubulação A gente aprendeu a dimensionar A rede coletora de esgoto Tá? Mas Aqui O último trecho da tubulação Ele é especial Então Que é o emissário É o emissário de chegada No tratamento preliminar Ele é Muito especial Ele não pode ter Uma lâmina dentro da tubulação De chegada Maior do que 50% O Y sobre D A altura de lâmina de esgoto Dentro da tubulação No último trecho Dos últimos 12 metros Aqui de tubulação Eles não podem ter Mais do que 50% Do tubo preenchido Na vazão De final de plano Por que, professor? Porque eu dimensiono Essa grade aqui Para ela funcionar Até 50% suja Tá? Então Quando essa grade Tiver 50% suja A gente já viu Em hidráulica Que no movimento Permanente uniforme A vazão Não se transforma Tá? Eu vou incrementar O que? A vazão é uma constante Da equação Da continuidade Então se a vazão É uma constante Eu vou aumentar A área molhada Então a lâmina Na tubulação Amontante Da grade Vai aumentar Então eu preciso Ter uma folga Na tubulação Até o operador Ir lá e olhar E ver que a grade Está 50% preenchida O esgoto Não pode transbordar Na rua Tá? Não pode De forma nenhuma Esse esgoto Pode transbordar Na rua Então a tubulação De chegada Na A tubulação De chegada Aqui na Estação Ela tem que ter Uma 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 lâmina máxima De 50% Tá? Então anotem aí Uma lâmina máxima De 50% E normalmente A declividade máxima Que a gente usa É de 0,5% A 0,6% Declividade Da tubulação Então lâmina máxima De 50% E Um Percentual Da tubulação Percentual De caimento De 0,6% Tá? Para também Esse esgoto Não chegar muito rápido Aqui na grade E Fazer com que Alguma Alguns Algum sólido Maior Mas que seja Mais maleável Ele seja empurrado Pela abertura Da grade Tá? Então eu preciso Ter esses limites De velocidade O fluxo de montante Ele tem que ser Suavizado Tá? Então vamos lá Então falei Do último trecho Da grade O último trecho De tubulação Amontante Da grade Agora vamos Falar da grade Tá? Então a grade Eu vou ter referência Nela na NBR 12208 E na NBR 12209 Tá? Na maioria Dos nossos casos A nossa vazão Vai ser inferior A 250 litros Por segundo Tá? Então a norma Recomenda Que a inclinação Máxima De instalação Da grade Seja em torno De 45 graus Tá? E que o espaçamento Delas Seja ali No máximo Médio Tá? Porque senão Eu vou ter que limpar Com muita frequência Se forem grades Finas O ideal é que elas Sejam mecanizadas Porque o operador Não vai poder Ficar toda hora Eu não vou ter um funcionário Para ficar toda hora Limpando a grade Tá? Então se eu tiver Que limpar a grade Com muita frequência Eu preciso avaliar A possibilidade De Mesmo que a ETE Tenha menos De 250 litros Por segundo De eu instalar Uma grade Mecanizada Que ela Assim De uma maneira Grosseira Ela vai parecer Uma escada rolante Ela toda hora Vai Erguendo O gradeamento Dela Vai arrastando A sujeira E vai acumulando Essa sujeira De maneira Mecanizada Tá? Então A instalação Em média Ali é 45 graus O ângulo De instalação Da grade E A E a A largura Mínima Do canal De chegada Ali da grade A largura mínima Em torno De 0,40 M Tá? Então Nessa premissa Eu estabeleci Aqui Os meus Intervalos De vazão De projeto Vazão máxima A vazão De final De plano Vazão mínima A vazão De início De plano Vazão média Pode ser A vazão Média Estabelecida Em função Tá? Em função Do Do meio Do horizonte De projeto Tá? Do meio Do horizonte De projeto Então Vamos lá Vazão máxima Vazão média E vazão mínima Já conversou Então aqui De lá Da aula anterior A gente fez a seleção Da parte Então a parte Que vai de 11,4 A 29,5 A parte Que melhor atende É a parte De 3 polegadas Eu tenho Eu tenho Normatizado Eu tenho estabelecido Na literatura Já consagrada Que Eu preciso Fazer a verificação De altura Na grade Para que eu Para que eu Para que eu consiga Terços Da seção Cada Cada Partial Os fatores Para a Para a Para a Etes Em que Eu Tenha Ali Uma Eu Não Tenha Tantos Finos Eu Tenho Um Gradeamento Mais Grosseiro Eu Posso Reduzir A inclinação Da grade Eu Poderia Usar Como inclinação Da grade Se a Minha Região Característica Não tem Sólidos Tão Finos Eu Poderia Usar Uma Grade Grossa Com Fica Difícil Para o Operador Fazer A Limpeza Manual Lembrando Que ele Tem Que Colocar Um Rastelo Na Grade Puxar E Armazenar No Cocho Ele Precisa Vir Aqui Na Grade Ele Precisa Arrastar E Armazenar Isso No Cocho Olha Essa Parte Como É Horrível Para Fazer Manutenção Ela Não Tem O Cocho Para Fazer Limpeza Então Dificulta Bastante Para Operador Fazer Limpeza Aqui Essa Daqui Já Tem Cocho De Concreto Aqui Atrás Esse Cochinho De Concreto Que Eu Desenhei Para Vocês Ele É Importante Porque Eu Arrasto A Sujeira Para Cá E O Operador Não Precisa Ficar Muito Abaixado Vamos Pensar Na Salubridade Do Trabalhador E Na Ergonomia Ele Não Precisa Se Abaixar Para Fazer Essa Limpeza Lembrando Que Ele Vai Fazer Limpeza Do Paramentado Capota Máscara Óculos De Proteção Luva Saco Plástico Ele Vai Pegar Esse Material Acumulado Aqui E Armazenar No Saco Para Fazer A Destinação Para Aterro Então A gente Tem Que Pensar Na Ergonomia Do Trabalhador Que Vai Operando A E T E Não Posso Fazer De Qualquer jeito Então Dimensioner Essas Alturas Elas Vão Ser Fundamentais Para Que Eu Estabeleça A Altura Desse Para Que Eu Determine A Altura Desse Ressalto Aqui Dessa Altura Z Aqui Em Função Do Fundo Do Canal Por Que Isso É Importante Para Que Eu Mantenha O Fluxo Constante Aqui No Desarenador Porque Se O Fluxo Não For Constante No Desarenador Eu Não Vou Promover Uma Remoção Satisfatória De Areia Então Eu Preciso Dimensionar Essa Altura Z Aqui Essa Altura Do Rebaixo Z Porque Ela É Importantíssima Para Manter A Lâmina D'água Dentro Do Canal Da Desarenação Então Esse Rebaixo No Canal Esse Rebaixo Z Que Eu Faço No Canal De Entrada Aqui Ele É Importante Porque Ele Tem A Finalidade De Manter A Velocidade N Uma Faixa Entre 0,15 E 0,40 Métos Por Segundo O Ideal É Manter A Velocidade Na Faixa Dos 0,30 Tá Pra Que Mas Quando A gente For Falar Desarenador A Gente Fala Dessa Velocidade Essa Velocidade Era Importante Para O Canal De Desarenação Então Eu Determino Essa Altura De Rebaixo Em Função Desse Equacionamento Que Vai Ser Um Produto Da Vazão Máxima Vezes Altura Mínima Menos A Vazão Mínima Vezes A Altura Máxima Dividido Pela Subtração Da Vazão Máxima Menos A Vazão Mínima Esse Equacionamento Que É A Relação Entre A Vazão Máxima E A Vazão Mínima Ela Vai Estabelecer Esse Degrau Que Precisa Existir Antes Da Instalação Da Partion Tá Isso É Imprescindível Como Eu Já Falei Pra Manter A Altura De Lâmina No Desarenador Pra Que Ele Funcione De Maneira Adequada Porque Se Desarenador Não Funcionar De Maneira Adequada Os Sólidos Grosseiros Vão Ficar Presos Na Grade Mas O Meu Reator Anairóbio A Minha Lagoa Facultativa Ela Vai Encher De Areia Tá Ela Vai Toda Vez Que Eu For Dar Descarga De Lodo Eu Vou Tirar Mais Areia Do Que Lodo Principalmente Em Regiões Arenosas Eu Areia Porque O Desarenador Não Está Se Foi Areia Para Dentro Do Sistema Quer Dizer Que O Desarenador Está Subdimensionado Tá Então Dimensiono Essa altura De Ressalto E Dimensiono A Altura De Água Altura De Lâmina Antes Do Rebaixo Antes Desse Rebaixo Z Eu Dimensiono Essa altura De Água Aqui Essa Altura De Água Imediatamente Depois Da Grade Então Vou Dimensionar Essa Altura De Água Eu Tenho Três Razões A Máxima A Média E A Mínima Então Eu Vou Dimensionar Essa Minha Altura De Água Em Função Da Altura Máxima Da Média E Da Mínima A Altura Máxima É a Altura Máxima Que Eu Estabeleci Aqui No Dois Terços Da Seção Convergente É Ela Menos O Rebaixo A Média É a Altura A Dois Terços Lá Menos O Rebaixo E Altura Mínima É a Altura Mínima A Dois Terços Da Seção Convergente Menos Esse Rebaixo Com 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 Eu Tenho As Minhas Alturas De Lâmina No Desarenador Aqui Eu Representei O H Máximo Mas Na Vazão Média Eu Tenho H Médio Na Vazão Mínima Eu Tenho H Mínimo Essas Vazões São Imprescindíveis Porque Eu Já Estou Calculando As Alturas De Água Lá Do Desarenador Então Aqui Eu Calculo Na Grade As Alturas De Água Que Vão Acontecer No Desarenador Aí Vamos Lá Nesse Caso Aqui Eu Estou Escolhendo Utilizar Uma Grade Fina Eu Escolhi Usar Uma Grade Fina Para Efluentes Gente Postei Aqui Uma Tabelinha Para Vocês Para Efluentes A Grade Fina Ela Tem Um Espaçamento Entre Os Ferros Um Espaçamento Entre As Barras Esse Espaçamento Aqui Entre As Barras Essa Distância Entre As Barras Ela Vai Entre 1 A 2 Centímetros 1 A 2 Centímetros A Grade Média O Espaçamento Entre As Barras É Entre 2 E 4 Centímetros E Na Grade Grosseira O Espaçamento Entre As Barras É De 4 A 10 E Aí Eu Também Tenho O Tamanho Da Barra Em Polegadas Aqui Ele Está Dando O Tamanho Das Barras Em Polegadas Para Ajudar Vocês Eu Colei Uma Tabelinha Da Gerdau Essa Tabelinha Da Gerdau Ela Dá O Tamanho Da Bitola Em Polegada E Ele Dá O Tamanho Da Bitola Em Milímetros A Gente Precisa Do Tamanho Da Bitola Em Milímetros Para Calcular O Espaçamento Entre As Barras E Para Calcular O Número De Barras E Para Fazer Esse Cálculo A Gente Usa A Espessura Da Bitola Da Barra De Aço E Se eu Colocar Ferro Vai Oxidar Em 2 3 Meses De Uso Ainda Mais Esgoto Que É Meio Agressivo Eu Não Vou Ter Mais Barra Nenhuma Então Eu Uso Aço Ou Alumínio Ou Fibra De Vidro Para Essa Grade Então Vamos Lá Aqui Na Grade Eu Escolhi Usar Uma Grade Do Tipo Eu Escolhi Aqui No Projeto Eu Vou Passar Outra Para Vocês Uma Escolhi Um Espaçamento De Grade Fina Eu Não Escolhi Nenhum Nem 2 Centímetros De Espaçamento Eu Peguei Média Então Peguei 1 Centímetro E Meio De Espaçamento Entre Barras Então Pus Aqui O Destaque Espaçamento Entre Barras 15 Milímetros A Espessura Da Barra 8 Milímetros Ela Tem 8 De Espessura E Ela Tem Quarenta milímetros de largura, mas o que vai me influenciar, como ela é estreitinha, o que vai me influenciar na linha de fluxo é a sua largura não o seu comprimento de instalação. E aqui a inclinação de instalação alfa, eu coloquei 45 graus, recomendado pela norma, vazão para et pequena e tem uma boa inclinação para o operador conseguir limpar. Então, em função desses parâmetros estabelecidos, espaçamento entre barras que é o A, chama A, e a espessura de barra chamada de T. Com isso, eu calculo a eficiência da minha grade. Vou abrir a norma aqui para vocês darem uma olhadinha. Lá no item 6.1, ele vai falar do gradeamento e ele vai falar que a gente deve observar os parâmetros da 12.208 A 12.208, ela trabalha dimensionamento de elevatórios Aqui, ó. A 12.208, ela trabalha dimensionamento de elevatórios Porque a gente usa a grade de desarenação também em elevatórios para evitar que eu danifique rotor de bomba A gente já conversou isso lá em hidráulica O que a areia faz nos sistemas Abrasão, cabelo, encrusta nos motores Danifica registros Então, o que a gente puder evitar de danificar os equipamentos melhor e essas unidades de pré-tratamento instaladas antes da entrada de sistemas que tem esses órgãos e esses acessórios especiais aumentam a vida útil desses órgãos acessórios dessas unidades Como, por exemplo, nas estações elevatórias de esgoto Eu tenho Eu tenho bomba Eu tenho registro Eu tenho válvula de retenção Todas as coisas que podem ser danificadas com areia ou por incrustação de sistemas E aqui Minha água acabou Aqui eu tenho algumas recomendações Da parte do gradeamento Aqui, ó Que é a remoção da parte de grosseço Tá Da recomendação Das grades de barras Aí ela diz Que tem que existir Que tem que existir Espaçamento E tal E ele dá a classificação A grade grossa Aquela que a gente já trabalhou lá Da grade grossa Da grade média E da grade fina E aí ele dá outras recomendações Velocidade máxima Velocidade de inclinação Então, são essas as recomendações Que nós devemos seguir Lá para dimensionamento Do pré-tratamento Para esgotamento sanitário Então, nós precisamos fazer Consulta 12.208 Já está estabelecido aqui Eu já coloquei as observações Mas vocês precisam fazer essa leitura Então, eu vou calcular a eficiência de remoção Na minha grade fina Essa eficiência de remoção Ela vai ser um produto Do espaçamento das barras Dividido pela soma Da espessura da barra Pelo espaçamento entre as barras Isso me dá a eficiência De remoção De sólidos No caso Finos De até 1,5 cm De 1,5 cm Para mais Na minha Na minha grade fina Então, ela tem essa remoção Esse percentual de remoção De 0,5 cm Lembrando Aqui eu estou fazendo um exemplo Se eu for instalar uma grade fina No meu tratamento Eu obrigatoriamente Preciso instalar uma grade média E uma grade grossa Porque se não Uma grade com esse espaçamento Tão fino Toda hora ela vai obstruir E toda hora o operador Vai ter que ficar lá limpando Então, se eu for instalar uma grade média Eu tenho que instalar uma grade grossa Antes dela Para que eu não precise ficar limpando Toda hora as duas em processo similar Então, normalmente eu sempre uso Uma grade grossa E uma grade média Estou simulando uma fina para vocês aqui Até para vocês terem noção De perda de carga Então, vamos lá Área útil Área útil É o somatório das áreas Dos espaços entre as grades Então, aqui eu vou estabelecer Qual que é a área útil Para quando eu tiver a maior vazão Quando é que eu tenho a maior vazão? Eu tenho a maior vazão Quando eu vou ter a maior vazão Em final de plano E vai ser o momento em que eu vou precisar de mais área E o cálculo da área útil Ele vai ser dado com base na maior vazão E em função da velocidade que eu quero nessa grade E aí é importante a gente lembrar o seguinte Velocidade na grade Ela deve estar na faixa de 0,40 a 0,75 m por segundo Porque se ela estiver abaixo de 0,40 Eu posso começar a ter sedimentação de matéria orgânica no canal Abaixo de 0,40 Abaixo de 0,40 a 0,30 eu posso ter sedimentação de matéria orgânica E de areia no canal antes da grade E se ela estiver acima de 0,75 Em função da velocidade Eu posso empurrar sólidos que ficariam retidos na grade Eu posso empurrar ele em função da velocidade Eu posso forçar ele a passar pelo espaçamento da grade Então sólidos que ficariam retidos Com velocidades superiores a 0,75 Eles podem ser empurrados para o desarenador Isso eu não quero Então na média o que eu uso de velocidade A velocidade mais utilizada é 0,60 Porque ela está no intervalo entre 0,40 e 0,75 Então colocando aqui na fórmula A minha área útil dá 0,049 Então essa é a área útil Ou seja, o somatório total das áreas livres entre a grade Ela tem que dar 0,049 m² Nessas minhas condições de projeto Qual que é a área total? A área total ocupada pela minha grade Incluindo vazios E incluindo o espaço ocupado pela própria grade Essa minha área total Ela vai ser a área útil dividida pela eficiência da minha grade Então nos casos dos meus cálculos Eu vou ter para esse exemplo uma área total de 0,075 Aí eu preciso calcular a largura de instalação da grade Já trazendo para vocês os cálculos já mais ou menos pré-estabelecidos Essa largura do canal Ela vai ser em função da área que eu preciso instalar E da altura máxima de lâmina de esgoto H máximo Que eu calculei Lá Pós grade Então eu vou estabelecer esse cálculo Então Aqui nas minhas proporções Deu 0,32 Eu acabei colocando uma linha aqui Para se eu quiser aumentar ou arredondar construtivamente Mas como aqui a ideia é ser ilustrativo Eu acabei deixando o valor calculado Então esse valor calculado é minha área total Dividido pela minha altura de lâmina no desarenador Altura de lâmina máxima Ou seja, é a maior altura de esgoto que vai acontecer aqui no meu canal de desarenação Então eu calculei a largura desse canal Lembrando que essa largura é a largura B do canal Depois a gente vai lá olhar Porque a gente também vai dar uma estimada disso lá no desarenador E aí a gente pode inclusive adequar a largura do desarenador lá a essa largura aqui A gente pode fazer essa otimização e essa adequação Até porque essa largura B que eu estou calculando aqui É a largura do canal de entrada Ela pode coincidir com a largura do canal do desarenador Quando eu for calcular ele lá E aqui eu faço a verificação das velocidades Em função da minha vazão máxima, média e mínima Em função das alturas no canal máxima, média e mínima Eu vou ter a minha área total Para a vazão máxima, média e mínima Eu vou ter a área útil para a vazão máxima, média e mínima E vou ter a velocidade para cada altura de lâmina E essa velocidade ela tem que estar entre 0,4 e 0,75 E é óbvio que ela vai estar próximo disso Porque aqui quando eu estabeleci a minha área útil Eu já predispus a vazão a ser 0,60 E já calculei a minha área em função disso Então aqui a gente faz a verificação e ela está próxima A não ser que eu queira aqui arbitrariamente Aumentar a largura do canal Então eu condicionei todos os meus cálculos a largura adotada Então eu não quero 0,30 que foi me recomendado Eu quero usar 0,40 Atendeu Está bem próximo do limite Mas atendeu Lembrando que se eu aumento a largura Eu diminuo a altura de lâmina Lembrem-se que a vazão é uma constante A vazão é uma constante Então se eu aumento a largura A altura de lâmina vai diminuir Vazão é velocidade furar Então aqui Estou mantendo a recomendação Lembrando que a velocidade tem que estar nesse intervalo Porque, já falei Menos de 0,4 Vai haver sedimentação Antes do que deveria Se estiver acima A areia não vai A areia não vai decantar no desarenador A areia não vai Eu vou arrastar coisas pela grade Não é isso que eu quero Eu quero reter as coisas na grade Outra coisa é imprescindível Eu preciso Então velocidade está ok Largura está ok do canal Agora eu preciso determinar A perda de carga Para a situação crítica A determinação de perda de carga Para a situação crítica É quando a grade estiver 50% obstruída Então eu faço a verificação Para a grade 50% obstruída Se a grade estiver 50% obstruída Lembra Vazão Cadê a minha comitinha? Eu queria saber Por que está tudo caralho Vazão Velocidade por areia Equação da continuidade A vazão Isso aqui tudo É igual É igual a uma constante Deve ser alguma coisa Tudo bem Então isso aqui é igual a uma constante Então se a grade estiver 50% obstruída A velocidade vai ao dobro A velocidade máxima vai ao dobro Lembrando Eu vou analisar para a situação mais crítica A situação mais crítica É quando a vazão estiver máxima Ou seja A situação crítica É o risco do esgoto transbordar De não haver sedimentação no desarenador Essa situação crítica Do que eu estiver dimensionando Não atender as expectativas Vai acontecer quando a vazão for máximo Tá? Então Quando a obstrução da grade Chegar a 50% A velocidade na grade vai dobrar Tá? Então Para que eu possa fazer a perda de carga Eu vou fazer a verificação Tá? Então a velocidade Lembra da norma? Lembram da norma? O que a norma fala? Que a velocidade máxima aqui na grade Ó Para efluente de final de plano Ela tem que ser 1 e 20 Tá? Então Vamos voltar aqui No meu exemplo No nosso caso Para as condições estabelecidas Tá? A velocidade está em 1 e 19 Então está no limite dentro do intervalo Tá? Então eu calculei a velocidade Em final de plano Tá? Para a grade 50% obstruída No caso da velocidade inicial Ela vai dobrar Tá? Velocidade inicial Lá Na Onde é que está essa velocidade inicial? Essa velocidade inicial É a velocidade calculada aqui anteriormente Tá? Então É... Se tiver superior Eu preciso aqui Aumentar a largura Né? Para que diminua essa velocidade Então Vamos voltar aqui Então minha velocidade Está 1 e 20 Tá? Aí eu vou calcular A velocidade de montante na grade A minha velocidade de montante na grade Ela vai ser igual a quê? Ela vai ser igual a... Ela vai ser igual a... É... A minha eficiência Multiplicado pela velocidade inicial Tá? Esse cálculo Me dá a velocidade de... Opa! Me dá a velocidade de montante da grade Tá? Calculei a velocidade máxima E calculei a velocidade de montante da grade Tá? Calculando esses dois parâmetros Eu consigo voltar Na equação de perda de carga Proposta por Metcalfe Nere Tá? Que diz que a perda de carga na grade 50% obstruída É um produto do fator K No caso 1,43 Menos a energia cinética Lembra lá da hidráulica? Perda de carga localizada É K V ao quadrado por 2G Ou se eu tiver variabilidade Em perda de carga No... No sistema Eu... É a velocidade final Menos a inicial Dividido por duas vezes a gravidade Então aqui ó... Hidráulico Tá? Hidráulico Hidrodinâmico Então... Calculei a velocidade anterior Estimando que a velocidade final Ela é duas vezes a velocidade inicial Máxima Da velocidade máxima E que a velocidade montante da grade Vai ser EV0 0,39 Tá? Então nessa proporção Calculando a minha perda de carga Meu HF Deu 10 cm O que quer dizer isso? Que nessas minhas condições de projeto A lâmina de água inicial Em... Ela vai perder aqui ó... 10 cm Ele vai perder 10 cm Pra chegar na lâmina máxima Então a perda de carga na grade É de 10 cm Com ela 50% obstruída Tá? Então eu calculei essa perda de carga Na... Aqui na... Na grade Então olha só... Calculei... Já estipulei qual é o tamanho da minha pacham Calculei a altura do rebaixo Pra manter a lâmina constante Vou calcular aqui ainda as condições do desarenador Mas já estabeleci essas alturas de lâmina aqui Máxima, média e mínima E já estabeleci qual é a perda de carga na grade Tá? E já... Aí já estabeleci também O espaçamento entre as grades Falta estabelecer agora Qual que é o número de barras que eu vou usar Qual que é o número de grades que eu vou usar Tá? O número de barras, né? O número de grades é uma só Nesse caso aqui Então... Eu calculei a perda de carga No sistema Agora eu vou calcular o comprimento da grade Tá? Isso aqui é importante pra poder mandar fazer ela, né? Eu preciso calcular esse... Cara, eu realmente não sei O negócio tá louco aqui Mas eu vou calcular esse comprimento aqui, ó Esse comprimento X Vou fazer com a mãozinha Vou fazer com a mãozinha Esse comprimento X aqui, ó Eu vou calcular esse comprimento que é a hipotenusa, né? Eu vou calcular o comprimento X da grade Pra poder mandar fazer ela Então eu preciso saber quantas barras são Pra poder mandar fabricar Então, o comprimento X da grade Aí, né? É... Pitágoras base, tá? O comprimento da grade Vai ser a altura vertical V... Dividido pelo seno de instalação dela O seno de alfa, tá? Lembrando que a altura vertical É a altura máxima Altura vertical Essa altura máxima aqui, ó Esse H máximo, tá? Aqui é o X inclinado A altura vertical máxima Que é a altura que o canal efetivamente vai ter É a altura máxima de lâmina Mais a perda de carga Mais a perda de carga Mais um diâmetro da tubulação de chegada Diâmetro afluente Que eu vou calcular Eu vou calcular, tá? Vou calcular com perda de carga Utilizando o Hasen-Williams Utilizando a rugosidade Lembrando que a lâmina máxima é 50%, tá? Eu vou estabelecer esse diâmetro aqui No meu caso foi 200, tá? Mais 0,10 de folga, tá? Então essa é a altura vertical máxima Então aqui no meu exemplo A altura vertical A altura do meu canal, tá? Esse H do canal aqui, ó Esse H do canal Esse H deu 63 cm, tá? Esse H aqui, ó Estou me referindo a isso aqui Esse daqui é o H Tá? Tá? Então esse H Esse H Esse H Vai ter 63 cm, tá? E aí fazendo a continha Altura vertical pelo seno Deta de instalação O X aqui, ó Esse X Vou só mudar a cor dessa Dessa seta Pra ficar mais vizinho Aí eu apago esse aqui anterior Então o X Que é essa inclinação que eu tô colocando aqui, ó Ela vai ser de 0,90, tá? Então eu calculei o H Que é a altura do canal Altura vertical, tá? Esse H aqui Que é a grade mais o tubo Mais uma folguinha Calculei o H E calculei o X O X é essa altura de instalação, tá? Agora eu vou estabelecer Quantas barrinhas Aqui, ó Quantas barras Eu vou utilizar Então A quantidade de barras Vai ser uma função Da largura do canal Da espessura e espaçamento das barras, tá? Então Essa largura do canal Aqui no meu caso Deu 13,9, tá? Então A largura de barras É um produto Da Largura do canal Pelo espaçamento entre as barras E a espessura das barras Então quantas barras Eu vou usar, tá? É... Eu vou usar Nesse meu exemplo do cálculo Deu entre 13 e 14 Aí eu preciso escolher Se vou usar 13 Ou se vou usar 14 barras Então eu preciso fazer Uma verificaçãozinha, tá? Essa verificaçãozinha É o seguinte Quando eu vou instalar a grade aqui, ó Eu estabeleci Esse espaçamento A Que é a distância entre as barras, tá? Só que a distância da barra A parede Dos dois lados Ela é diferente, tá? Ela não vai ser exatamente A Ela não vai ser exatamente A Ela vai ser uma outra Um outro fator Pra facilitar essa instalação A gente recomenda esse equacionamento, tá? Que a distância A distância entre o espaçamento Entre a barra E a parede lateral Ela se dê em função Do seguinte equacionamento Essa distância E Ela vai ser Largura do canal O número de barras, tá? Eu vou testar pra 13 e pra 14 Então 13.9 Eu vou testar pra Um número de barras inferior E pro número de barras inteiro Imediatamente superior Eu faço Eu faço esse equacionamento, tá? Nesse equacionamento O meu valor de E Que é o espaçamento entre as barras E o O espaçamento da barra E a parede lateral Da grade, né? Ele deu Ele deu Nesse caso aqui Com 13 barras Ele deu 18 milímetros, tá? Ele deu 18 milímetros Não pode ser Não pode ser Por quê? O E deu 36, né? O E deu 36 Mas como eu vou colocar Como são duas paredes De grade, né? Eu tenho uma parede No canto direito E uma parede no canto esquerdo Então eu tenho Um E sobre 2 O E Que é a distância da parede Eu vou dividir por 2 Parede direita E parede esquerda Então por isso Eu calculo aqui O E sobre 2 Então o E sobre 2 Essa distância Deu 18 milímetros Eu não posso usar Nesse caso 18 milímetros Eu não posso usar então As 13 barras Por quê, professor? Porque O meu espaçamento entre barras Estabelecido Foi de 15 milímetros Um centímetro e meio Então junto as paredes Eu teria um espaçamento maior Do que O que eu estabeleci Como espaçamento mínimo De 15 Então 13 barras Não me servem Eu posso ter No mínimo 15 milímetros Tá? De 15 para baixo 15 10 8 7 Eu não posso ter 18 milímetros Eu não posso ter 1,8 centímetros Então eu vou fazer um teste Agora com 14 barras Então eu faço o mesmo Cálculo Só que dessa vez Com 14 barras Fazendo com 14 barras O E sobre 2 O E Que é a distância Total Da última grade A parede E as duas paredes Deu 13 milímetros Quando eu faço o E sobre 2 Porque são duas paredes Dá 6,3 milímetros Como é menor Do que os 15 milímetros Que eu estabeleci Como distância Entre as grades Eu posso adotar Como número De barras 14 barras Então eu fiz a verificação E haja o exposto O ideal Aqui no meu caso Para fazer a verificação Foram as 14 barras Tá ok? Terminamos por aqui O dimensionamento da grade E vamos agora Para o dimensionamento Do desarenador Que é rapidinho E a gente já faz A finalização Da aula de hoje Que é tudo Que é tudo Para o Solivan Porque eles Eles foram fora do negócio O que? Eu sou uma pessoa Competitiva Competitiva Competitiva